Ela não entrega o coraço, vem a caverna Vai abrir a caverna, vem a caverna Vai agampar ai, vai abrir Vê, não, vê, não Vai, 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 vai Chega mulher, chega Então, é que se enxergar Faz um trabalhador aqui ó Faz um setenta por cento Já fez um por cento da gente ó Já vai feliz Já vai feliz Já vai feliz Já vai feliz Aqui no Magazine Marte